Cozinhar a brincar E um coque misturador daqueles especiais Para fazer zumos e batidos Comecemos então por colocar um pouco de gelado Agora colocamos o nosso concentrado de laranja E para terminar, comemos um pouquinho de leite Mas onde está o leite? Ah, não me digam que já acabou Foi o Pedro de certeza Tem-me ali a vir aqui fazer batidos E gasta-me o leite todo e nem sequer me avisa que acabou Lá tenho de ir outra vez ordenhar a mimosa Anda cá mimosa, para quieta porrada Deixa-me só apertar as tetas Mas eu só preciso de um bocadinho Eu prometo que não demoro E quieta Ai, que vaca danada que já me mandaste ao chão Sossega O nosso leite foi difícil Despeje-me então um bocadinho aqui Gostar Agora é só fazer frrrrrrrr durante alguns segundos Até a nossa bebida ficar cremosa Gostar Acho que já está lhe deve estar uma delícia Vou chamar esta bebida, sei lá Ah, mistela de laranja Não, mistela soa mal, não é? Não Celeste de laranja Ah, também não É esquisito, não é? Não E já sei Vou chamar este batido uma cena que sabe a laranja Para mim Para mim A nossa Ah Ah Ah